Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1996. Envolve uma jovem que tinha apenas 22 anos. A polícia teve um pouco de dificuldade nesse caso, eles não conseguiam resolver, não conseguiam encontrar o responsável por aquilo. Mas depois, outro crime ocorreu e a polícia finalmente conseguiu concluir esse daqui. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você ainda não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Amy Willard. Amy Lynn Willard nasceu em 8 de junho de 1974, em Chester, na Pensilvânia. Em 92, a George Manson University, em Farfax, ofereceu a ela uma bolsa integral para lacrosse. Em seu primeiro ano, ela foi classificada entre as 25 melhores jogadoras de lacrosse dos Estados Unidos. Ela era uma jovem muito talentosa, que amava praticar esse esporte. Pensando em seu futuro, ela já se imaginava sendo professora ou uma treinadora. Em junho de 96, Amy estava com 22 anos. E nesse período, ela estava de férias da faculdade e decidiu voltar para sua casa em Brockhaven, no subúrbio da Filadélfia. Para aproveitar o verão ali com a sua família, já que fazia um tempo que ela não via seus familiares. Na quarta-feira, 19 de junho, perto das 10h30 da noite, ela se encontrou com alguns amigos em um local chamado Smoke Jones Tavern. Esse era um ponto de encontro bem conhecido da cidade, onde jovens se encontravam para beber e conversar com seus amigos. Nesse dia, foi a primeira vez que ela foi nesse local. Seus amigos contaram que ela bebeu menos de uma cerveja e saiu antes deles, entre 1h30 da manhã, 1h40, não muito mais do que isso, porque no dia seguinte, ela tinha um compromisso. Às 2h03, o Honda Civic 1995 Azul da jovem foi encontrado por paramédicos que estavam de folga. Ele estava estacionado no acostamento da saída 5 da Interestadual 476, em Murple Township, a apenas alguns quilômetros de sua casa. Quando os paramédicos encontraram o carro dela, acharam aquilo muito estranho, porque o motor estava ligado, os faróis também, o rádio estava tocando uma música, a porta do motorista estava aberta, aquilo era muito estranho. Mas não tinha nenhum sinal da Amy por ali, parecia que ela tinha sido tirada à força de dentro do seu próprio carro. Na calçada perto do carro, haviam marcas de sangue fresco. Em uma hora, a polícia estadual estava investigando a área atrás de pistas. O padrão de sangue indicava que alguém estava deitado no chão por um breve período de tempo. Uma chave de roda foi encontrada na frente do carro. Uma impressão de palma foi encontrada no carro também. A polícia também viu que havia pequenos danos no para-choque. Algumas marcas de pneu recentes também foram encontradas na estrada, ao lado do carro de Amy. A cerca de 800 metros do local onde o carro foi encontrado, a polícia encontrou uma roupa e o tênis de Amy. Quando amanheceu, a busca foi expandida com a ajuda de helicópteros, cães farejadores e também voluntários. Por volta do meio-dia, um homem de 23 anos, chamado Andrew Kobach, apareceu no local e disse que estava no local na noite anterior e viu o carro de Amy. Mas ele não viu mais ninguém. Eles pegaram seu nome e endereço e disseram que voltariam a entrar em contato com ele. Por volta das 5 horas da tarde, o corpo nu de Amy foi descoberto por crianças brincando em um terreno baldio na rua 16 com a Indiana, na Filadélfia. Seu corpo foi abandonado a cerca de 32 quilômetros de seu carro. Não havia nenhuma evidência conclusiva de agressão. Ela recebeu três golpes na cabeça que esmagaram seu crânio. Uma marca estranha também foi encontrada em seu corpo, o que parecia ser uma queimadura. O médico legista determinou que ela havia morrido por volta das 7 horas da manhã, cerca de 5 horas depois de ter sido sequestrada e também confirmou que ela foi abusada. A polícia tinha um suspeito no caso, o Andrew Kobach, e eles descobriram que ele trabalhava perto da área onde o corpo dela foi encontrado. Ele também morou em algum momento perto do bar que ela esteve antes de ser sequestrada. A investigação rapidamente se concentrou em Andrew. Inicialmente, ele respondeu as perguntas de bom grado, cooperou com a polícia. Em seguida, ele até deixou que os policiais revistassem o seu carro. E lá a polícia encontrou algumas coisas, como uma algema e também uma lanterna. Ao revisarem a casa dele, eles encontraram apetrechos policiais. Antes da busca, as autoridades descobriram que ele já havia sido acusado de se passar por um policial. Ele ligava uma sirene, mandava o motorista encostar e mostrava um distintivo falso ao motorista. Um homem não identificado o entregou, mas ele nunca foi condenado. Depois disso, Andrew parou de cooperar com a polícia e decidiu pegar um advogado. Por meio do seu advogado, ele manteve sua inocência. Mas agora ele dizia que nunca esteve no lugar do crime, mudando a sua versão, o que a polícia achou bem suspeito. Andrew Kobach continuou sendo o principal suspeito nesse momento. Mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que o ligasse diretamente ao crime. Enquanto isso, uma segunda testemunha se apresentou para dizer que ele também esteve no local do crime naquela noite. Harold Ryan, de 30 anos, um policial estadual da Pensilvânia de folga, afirmou que não viu apenas o carro de Amy, mas também falou com um policial uniformizado sentado em uma viatura estacionada atrás do carro da Amy. Mas as autoridades afirmaram que ele estava em outro local no momento do suposto avistamento, o que era bem estranho. Curiosamente, ele morava perto da casa de Amy. Um outro policial chamado David Buggy também se apresentou e disse que viu o carro de Amy naquela noite. Ele alegou que falou brevemente com o paramédico, que chamou a polícia depois. Mas depois o paramédico foi chamado e ele disse que não falou com o David naquela noite, o que era bem estranho. Esse caso estava ficando cada vez mais estranho para a polícia. Mais tarde, o David admitiu que ele mentiu para a polícia. Desde então, foi descoberto que ele costumava visitar o hospital onde a mãe da Amy trabalhava. Então, a polícia começou a desconfiar muito dele, de que talvez ele tenha visto a Amy quando ela foi visitar sua mãe no trabalho, decidiu persegui-la. Enfim, a polícia já estava criando algumas teorias em cima disso. Nesse momento da investigação, a polícia não tinha evidências suficientes para acusar nenhum desses três suspeitos pelo crime. Então, com essas evidências que a polícia tinha encontrado, eles deduziram de que tinha alguém na área que estava fingindo ser o policial e que provavelmente a Amy foi vítima dele naquela noite. A família dela disse que ela jamais pararia para um estranho, porque já era bem tarde, ela estava sozinha. O local não tinha, né, só o trânsito ali, não tinha pessoas, não era uma rua da cidade. Então, a família tinha certeza de que ela nunca pararia. Então, reforçou ainda mais essa questão de que tinha alguém se fingindo ser o policial e que provavelmente a mandou parar o carro naquela noite. Quando ela saiu do carro, essa pessoa, né, a agrediu, enfim, e aconteceu tudo isso. Nesse momento, era isso que a polícia acreditava que tinha acontecido com ela. Nos meses seguintes, várias pessoas da Filadélfia relataram ter sido paradas por imitadores da polícia. Uma pessoa chegou a relatar ter sido agredida pelo imitador. Especulou-se que esses incidentes estavam relacionados ao crime contra a Amy. Danos no para-choque traseiro do carro da Amy sugeriram à polícia que ela pode ter sido vítima de um roubo de carro. De acordo com sua mãe, o carro de sua filha não tinha nenhum dano antes daquela noite. A polícia acreditava que o acidente pode ter ocorrido em um semáforo localizado antes da rampa de saída onde o carro dela foi encontrado. Um molde foi feito da marca do pneu encontrado ao lado do carro de Amy. Um especialista disse que o pneu geralmente era encontrado em carros pequenos. Depois de algum tempo sem pistas, em 1997, o caso finalmente teve uma pista muito importante. Em 29 de maio, Patty Jordan, de 19 anos, relatou uma tentativa de roubo à polícia. Ela disse que um homem a seguiu depois que ela saiu de uma boate local na Filadélfia. Em um semáforo na Interestadual 95, o carro dele bateu na traseira do carro dela. Ele fez sinal para ela encostar, mas quando o sinal ficou verde, ela continuou dirigindo. Ele passou por ela e ela conseguiu se lembrar do número da placa. O veículo estava registrado em nome de Arthur Jeremy Bommard Jr., de 38 anos. 20 anos antes, em 1978, Arthur foi condenado por assassinato em segundo grau em Nevada e foi condenado à prisão perpétua. A vítima era Larry Carrier, de 27 anos. Na madrugada de 25 de julho de 1978, os dois discutiram sobre uma vaga de estacionamento em frente ao apartamento de Arthur, o que resultou em Arthur atirando nele. Em 1990, Arthur Bommard foi libertado em liberdade condicional, depois de cumprir apenas 11 anos. Ele se mudou para a Pensilvânia para ficar perto de sua família. Depois disso, ele teve problemas com a lei várias vezes. Muitos dos casos envolviam agressões contra mulheres. Em novembro de 1990, ele foi acusado da tentativa de assassinato de Teresa Thompson, uma mulher que rejeitou seus avanços. Mas ele foi libertado depois que ela morreu de overdose em 1991. Os investigadores descobriram que algumas horas depois que o corpo de Amy foi encontrado, a polícia da Filadélfia deteve Arthur para interrogatório sobre um assunto não relacionado que não tinha nada a ver ao crime. Ele foi parado a cerca de seis quarteirões de onde o corpo dela foi encontrado. Também descobriram que ele frequentava um bar próximo ao local. A polícia o procurou para levá-lo a interrogatório sobre o crime, mas ele não estava em lugar nenhum. Em 5 de junho, uma mulher ligou para a polícia para denunciar que um homem tentou invadir seu apartamento no subúrbio da Filadélfia. Ele foi preso e se identificou como Peter Thomas. Em seu bolso, havia uma chave de um carro preto de ano 93. Nas proximidades, a polícia localizou o carro. Eles verificaram o número da placa e descobriram que pertencia a Arthur Bommer. Então, na verdade, o criminoso não era Peter Thomas, e sim o próprio Arthur, que estava ali tentando enganar a polícia. A polícia também descobriu que ele tinha roubado um carro que pertencia a Maria Cabuenos, uma técnica de laboratório da Filadélfia de 25 anos, que havia desaparecido 3 meses antes, em 15 de março. Os investigadores acreditavam que ela foi sequestrada enquanto dirigia na Interestadual 476, a mesma rodovia onde Amy foi sequestrada. Sangue seco foi encontrado no porta-malas de seu carro, que Arthur dirigia há meses. Mais tarde, testes de DNA confirmaram que o sangue era dela. Ambos os para-choques estavam levemente arranhados, assim como o carro de Amy. Ele imediatamente se tornou o principal suspeito em seu desaparecimento. A polícia também tinha certeza de que Arthur foi o responsável pelo crime contra Amy. Seu álibi para aquela noite era de que ele estava numa festa de aniversário com uma mulher e um filho, mas a sua noiva disse que isso não era verdade. Na verdade, ele estava no Smoke Joe Starburn na noite do crime, o mesmo bar em que a Amy estava. Os investigadores procuraram pelo seu outro carro, mas descobriram que ele sofreu um acidente há alguns meses. Em julho de 97, eles conseguiram rastreá-lo até o estacionamento de uma empresa de reboque. Um exame externo mostrou danos leves no para-choque dianteiro. Pelo menos um dos pneus era do mesmo tipo que deixou as marcas do lado do carro da Amy. Atrás do painel da porta do passageiro, eles encontraram sangue. Testes de DNA mais tarde confirmaram que era de Amy. Os promotores acreditavam que os dois estavam no mesmo bar, então o Arthur já ficou de olho nela, ele já tinha uma intenção muito ruim com ela. Então, quando ela saiu, ele também saiu. Ela pegou seu carro, estava indo para sua casa, até que ele bateu no carro dela. Então, ela teve que parar o veículo e foi nesse momento em que ele a agrediu, depois ele agrediu o sexo também, ele usou aquela chave de roda que foi responsável pela morte dela, depois ele colocou o corpo dela naquele local, também tentou ali se desfazer de suas roupas e do seu tênis também. É importante dizer que em algum momento ele a atropelou, deixando uma marca de queimadura em seu corpo, que foi aquela marca que o legista encontrou e não sabia dizer do que que era. Na verdade, era a marca da queimadura feita pelo carro dele. Foi analisado que havia sêmen em Amy. Através do kit de estupro, foi visto que era compatível com o DNA de Arthur. Em setembro de 97, ele se declarou culpado das acusações de roubo do carro da Maria e foi condenado a três anos de prisão. Em 10 de dezembro de 97, ele foi acusado do abuso, sequestro e assassinato de Amy. Antes do julgamento, em 1º de janeiro, a polícia encontrou os restos mortais de Maria Cabuenos, nas proximidades de Bucks County, na Pensilvânia. Eles foram encontrados a menos de 30 quilômetros de sua casa e 30 quilômetros de onde Amy foi sequestrada. Maria sofreu ferimentos em sua cabeça causados por um instrumento contundente. Durante o julgamento de Arthur pelo crime contra Amy, a defesa argumentou que ele foi negligenciado quando criança e tinha um QI baixo. Ela alegou que não a matou. Ele também alegou que estava sendo perseguido apenas por ser negro. Mas a sua noiva e dois outros presidiários alegaram que ele havia confessado tê-la matado. Ele teve que ser contido várias vezes durante o julgamento, por causa de suas explosões violentas. Em 1º de outubro de 98, Arthur Bomer foi considerado culpado de todas as acusações. Em 6 de outubro, ele foi condenado à morte. Depois da sentença, ele ameaçou a mãe da vítima. Ele permanece no corredor da morte e todos os seus recursos foram negados até agora. Ele nunca foi acusado do assassinato de Maria Cabuenos. A polícia também o considerou um suspeito e impotencial nos assassinatos de dois balconistas, Sean Campbell e Brian Benson, em 93. Mas ele foi posteriormente descartado nesse caso. Ele também foi investigado se era o responsável pelo abuso de uma mulher em uma universidade em 29 de janeiro de 96. Mas também foi descartado. A polícia admitiu que houve dois casos antes do assassinato da Amy que deveriam ter levado Arthur a ser enviado de volta à prisão em Nevada por violar sua liberdade condicional. Esses casos foram a agressão em 1990 à Tereza e também uma condenação em 93 por agressão durante uma briga de bar. Funcionários da condicional em ambos os estados decidiram apenas mantê-lo em supervisão na Pensilvânia. E não se sabe por que eles decidiram isso, não se sabe por que ele não foi preso novamente. Por causa das questões burocráticas que permitiram Arthur permanecer livre para cometer esses crimes, a Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico e Violência, mais conhecida como a Lei de Amy, foi aprovada e sancionada pelo presidente Bill Clinton em 28 de outubro de 2000. Ela encoraja os estados a manter assassinos, estupradores e molestadores de crianças atrás das grades e mantém o estado financeiramente responsável se ele falhar. Ele permite que os infratores da condicional interestadual sejam presos em seu estado de residência às custas do estado onde o crime original foi cometido. Ele permite que os infratores sejam presos em outro estado, se as circunstâncias permitirem. Então pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, o caso permaneceu um tempo ali sem ser resolvido, a polícia não tinha muitas pistas do que tinha acontecido, até que aconteceu algo bem semelhante de uma mulher que provavelmente ele iria fazer a mesma coisa com ela ali quando ele bateu no carro dela, mas ela seguiu e conseguiu anotar a placa. Isso foi muito importante. Teve a questão daquela moça que teve o apartamento invadido por ele também. Então esses outros crimes que aconteceram foram muito importantes para resolver esse daqui que estava pendente. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho